salve gurizada no tag de volta vamos para mais um vídeo e hoje falar sobre a o resultado né das eleições do primeiro turno da presidência do Grêmio hoje eu estava lá no canal do Farid Farid Germano Filho vai estar o link aqui para vocês em algum lugar eu acho que na descrição no comentário para vocês verem lá como é que foi a cobertura lá da eleição a gente trocando uma ideia a gente conversou com o Dorico também com o Guerra lá na finaleira em primeiro lugar né gurizada ficou aí o Alberto Guerra chapa 2 de Alberto Guerra foi a vitoriosa no primeiro turno que o primeiro turno é somente os conselheiros que tem o a opção o direito de voto né e como que funcionaria né ambos os candidatos teriam que ter aí mais de 20% de votos para poder ir para o pátio ou seja para poder aí o sócio torcedor do Grêmio votar no em um dos dois o que aconteceu foi vou até pegar os números aqui que eu tenho dos votantes foram 304 votantes tá se eu não me engano conselheiros são mais de 320 são 300 e 320 e poucos eu eu não lembro ao certo o número o número corretamente né mas os votantes hoje foram 300 e 307 votos isso mesmo 307 votos na chapa 2 que era a chapa do Dorico levaram aí então 126 votos 126 votos tá bom isso na chapa 2 do Dorico Romã Odorico Romã levou 126 votos ficou aí com 41% dos votos já o Alberto Guerra a chapa de número 1 Alberto de número 1 Alberto Guerra teve 172 votos ficou aí com 56,03% dos votos e teve votos brancos né que aí ficaram com 2,93% apenas 9 votos no branco ou seja os dois então vão para o pátio para disputar as eleições a presidência do Grêmio no dia 12 no sábado onde os sócios torcedores irão votar eu falei com o Dorico falei com o Alberto Guerra lá no canal do Farid mais uma vez né comentando aqui com vocês e ambos falaram aí sobre reforços sobre possíveis renovações e gurizada temos bons 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 boas como é que eu posso dizer impressões né a gente tem boas impressões eu acredito que tanto o Guerra como o Dorico poderão sim fazer uma boa gestão eu particularmente continuo achando o Dorico ainda mais preparado tendo um projeto melhor sendo mais firme nas suas colocações o Guerra eu conversei com ele hoje é que o Guerra o problema é que tem muitas fake news não digo nem que foi o Guerra que fez as fake news mas tem pessoas que fazem fake news falando que ele vai contratar o Roger Guedes que ele vai renovar com o Kahneman que ele vai contratar vai continuar com o Renato vai isso vai aquilo só que ele não confirma nada e eu falei com ele hoje ele disse que pô o Roger Guedes é um baita jogador mas ele não confirma ele gosta de jogador mas ele não confirma não tem como confirmar o Roger Guedes até porque são valores né altos ele não tem contato ele disse que não teve contato com o Roger Guedes e muitas pessoas já disseram que ele tava até em conversas avançadas Rodrigo Caetano outro nome que muita gente colocou que era certo como diretor executivo do Guerra não tem nada disso Rodrigo Caetano não vai ser executivo de futebol do Guerra não tem nada certo poderá ser conversado poderá ser lá na frente mas hoje não tem nada ele desconversou essas coisas então a gente vê algumas né coisas que não batem já do Odorico Romã eu vejo a questão da renovação do Kahneman pô é Kahneman vamos renovar é o nosso objetivo sabe isso também eu não posso dizer que não o Guerra também disse que tem o objetivo de renovar com Kahneman isso também tá certo Marcelo Groi Odorico foi incisivo que gostaria muito muito de contar com o Marcelo Groi para o time do Grêmio que está sendo disputado aí por Vasco e também por São Paulo Marcelo Groi é um grande nome de Odorico Romã que Odorico Romã também confirmou aí que o Marcelo Groi que deu a luva pra ele que passou ali e deixou no Museu do Grêmio daquela super defesa dele em Guayaquil enfim começando com o Marcelo Groi seria um ótimo nome né então olhando lá assistam lá depois né o bate-papo com o Farid que a gente conversou ali com o Odorico com o Guerra e com outras pessoas ligadas que vocês com certeza vão tirar aí bastante bastante ideia né sobre ambos os candidatos vão ter umas as impressões né e as opiniões de vocês também não quero influenciar ninguém então por isso que eu peço que vocês sempre assistam e vão atrás aí dos das informações beleza cruzada aquele abraço tamo junto até o próximo vídeo valeu falou e fui